Esse que eu vou mamar quando chega lá, quebrou Chega lá e senta a granadeira, solta a bomba de fedor lá e puxa a granadeira e senta ali Ai ele conseguiu ver aqui Aí eu ando mamar Depois você jogava Que isso que... Tá meio criativo Eu tenho que usar mais de quebrou Que isso que eu tenho que ir Olha que eu mamei Eu não vou querer repitar aqui com as coisas Eu não vou querer repitar aqui com as coisas